Música Conversa com a Virgem de Nazaré, Mãe do Belo Amor Eu confio em Nosso Senhor com fé, esperança e amor Diante de Ti, Maria de Nazaré, jovem, Virgem e Mãe Queremos renovar os compromissos de nosso batismo Acolhendo de novo os presentes das virtudes, fé, esperança e caridade Que nos fazem viver em comunhão com o Pai Em nome do Filho Bendito, na força do Espírito Santo Tu és feliz pela tua fé És a Mãe da Esperança e a Mãe do Belo Amor Nós que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco Deus é amor E Ele amou primeiro Deus é amor Quem permanece no amor permanece em Deus E Deus permanece nele Envolvida no eterno oceano do amor de Deus Tu acolheste, tu acolheste Maria este amor Tu acolheste Maria este amor Escolhendo-o como caminho para a tua vida Viveste para Deus O Pai que te chamou O Pai que te chamou Viveste para o Filho de Deus que se encarnou em teu ventre Amor eterno o amor eterno o manado Tu te deixaste cobrir pela sombra do Espírito Santo de Deus Nós te pedimos Faz-nos participantes Da voragem de amor em que te envolveste Pela graça de Deus E da resposta corajosa que deste em nosso nome Ó Virgem Jovem chamada Maria Nós te chamamos Maria de Nazaré Jovem mãe Para entrar no segredo do lar em que viveste com Jesus e com José Porque queremos aprender contigo a viver Ó mãe do belo amor Abre para nós As portas da tua casa e de teu coração Para que a luz do amor de Deus Que nunca se apaga em teu coração Ajude a incendiar o mundo inteiro Ó mulher revestida do sol Em ti o amor é forte como a morte Suas chamas são chamas de fogo Labaredas divinas Luz delicada e forte vinda do alto O esplendor da luz vinda do alto Misteriosa e verdadeira Na sombra do espírito é mais clara do que todos os dias Do alto a luz envolve o anjo e o anjo e a aliança nova e eterna A ser realizada no fruto do teu ventre Com o anjo te dizemos Ave Maria cheia de graça Do alto do alto do céu Do alto do céu Do alto do céu Olha os arroz do alto do céu Lev sources Que podes estar impedimento para dizer sim a Deus tu tomaste a iniciativa da resposta de amor ao amor de Deus amando a Deus e a humanidade com a tua resposta nós te agradecemos porque de tua alma jovem brotou a revolução do amor Deus contou contigo e conta conosco em todas as nossas situações e idades para que o mundo encontre Jesus salvador os tempos se completaram quando Deus enviou seu filho nascido de ti para resgatar a humanidade e todos recebermos a dignidade de filhos e nós somos os filhos de Deus contigo e também por tua causa podemos chamar a Deus de pai não somos aos órfãos tu és a mãe do belo amor na presteza com que foste servir a tua prima Isabel dando o teu sim de amor a Deus foste as montanhas de Judá para praticar o bem servir colocar-se à disposição não houve limites de cansaço distância ou indisposição o encontro das duas mulheres grávidas é a festa do amor que se torna recíproco justamente o amor que teu filho ofereceu como o seu novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei o amor que desceu do céu da vida da trindade subiu as montanhas de Judá Mãe do belo amor Senhora de Nazaré tu nos ensinaste a amar no silêncio e escondimento da casa de Nazaré o amor é provado na fidelidade às coisas simples do cotidiano e tu viveste bem a tarefa de mãe de família bendita a tua casa ornada de beleza simplicidade e harmonia contigo e com Jesus e José queremos preencher de amor a nossa vida e nosso trabalho seja ele no lar ou nas muitas profissões de nosso tempo pede ao Senhor para nós ó mãe a alegria do dia a dia bem vivido amando a Deus e ao próximo certamente mãe do belo amor marcaste teu relacionamento com os vizinhos em Nazaré com muitos gestos de amor amando a todos fazendo-te uma coisa só com todos no amor alegrando-te com quem se alegrava chorando ou sofrendo com os outros um dia foste a uma festa de casamento em Caná não viveste um amor de sentimentos superficiais mas de participação e solidariedade tua presença fez acontecer a hora de Jesus ali tu te mostraste discípula de teu filho nós te agradecemos pela receita do milagre que nos deixaste como testamento precioso do amor fazei tudo o que ele vos disser mãe do belo amor jovem virgem e mãe senhora de Nazaré de Belém e da apresentação um segundo anúncio te foi feito pela boca de um ancião simião com o anúncio da espada é que o verdadeiro amor só se prova de modo completo com a dor por amor acolheste esta palavra para salvar o que é de Deus fugiste com José e o menino Deus para o Egito mais tarde em Jerusalém quando Jesus tinha doze anos aprendeste a perder e buscar no fim de tudo que era o verdadeiro começo estavas de pé aos pés da cruz companheiro do Redentor mártir no coração diante de ti ele perdoou entregou-se até o fim destruindo o muro da inimizade amadurecida como ninguém tu és a mãe do belo amor do amor eterno de Jesus teu filho e da humanidade que te levou para casa a partir daquele dia de fato quem quiser aprender a amar pode contemplar-te e andar contigo após a ressurreição tu foste a mãe do belo amor coração da igreja nascente virgem orante na expectativa do sopro do espírito que inaugurou a igreja e a lançou em missão deixa-nos contemplar em ti a realização do hino da caridade o amor é paciente é bem fazejo não é invejoso não é presunçoso nem se incha de orgulho não faz nada de vergonhoso não é interesseiro não se encolheriza não leva em conta o mal sofrido não se alegra com a injustiça mas fica alegre com a verdade ele desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta tudo o amor jamais acabará benchmarks . . . . A CIDADE NO BRASIL